Música Vai explodir Vai, vai explodir Tá, pega Música Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes mais uma vez Compartilhando o conhecimento com vocês Pessoal, vocês acabaram de ver um vídeo aí né Onde uma bateria de celular pegou fogo tá Vocês viram aí o perigo, a fumaça Que ela soltou E eu vou colocar o vídeo pra vocês completo tá E dizer porque ela pegou fogo Antes eu quero falar pra vocês um pouco Sobre bateria de celular E falar pra vocês os perigos Que ela pode trazer pra sua casa aí tá Hoje toda casa tem no mínimo Três, quatro celulares As crianças tem celulares né Então é bom os pais aí tá Atento a esse vídeo Você que é pai Fica atento a esse vídeo Pra você evitar Futuros acidentes na sua casa tá Aqui nós temos aqui Algumas baterias de celular da Samsung tá Tem muita bateria aqui de celular Samsung, LG, Sony, Motorola Da Apple Então mas eu coloquei aqui só a Samsung Aqui só pra vocês terem uma ideia né Como funciona a bateria de celular Antigamente pessoal Antigamente As baterias eram baterias assim Vamos dizer o linguajar pra você entender Burras Porque elas trabalhavam com positivo E negativo tá Seja bateria de moto Seja bateria de carro 12 volts 24 volts Bateria de celular É 3.8 volts Bateria de 7 Qualquer bateria Antigamente era bateria Burra Positivo e negativo Hoje nós chamamos essas baterias de smart Porque são baterias inteligentes Porque são baterias inteligentes São baterias que elas São fabricadas aqui no Brasil Porém o Brasil ainda não tem a tecnologia Pra poder fazer as células tá O Brasil ele fabrica o que? A praquinha lógica Isso aqui tá vendo? Essa praquinha lógica Que faz toda a gestão da bateria Essas baterias modernas Mas as células ainda o Brasil Ele pega tecnologia chinesa ainda tá Então essa praquinha lógica aqui Hoje as baterias são smart Por quê? Porque as baterias Vêm com essa praquinha lógica Essa praquinha lógica Ela vem com CI E com alguns componentes Esses componentes Eles fazem o filtro Da energia Pra que a energia não venha Sofrer surtos tá Vem entrar uma energia Filtrada aqui Exatamente 4 volts Essa bateria 3,8 volts Então entra 4 volts aqui 4.15 volts mais ou menos Pra carregar ela E ela também tem um CI Que faz toda a gestão da bateria Então a energia entra aqui Passa por esse CI Ela faz a distribuição aqui Tá ó Porque aqui dentro São células tá Camadas positivo e negativo Eu vou ver se eu consigo Abrir uma pra vocês aqui Pra mostrar pra vocês tá E essas células São carregadas E aí forma a voltagem De 3,8 volts Pra poder ligar o celular Então esse CI Ele faz a gestão Entendeu? Vou mostrar pra vocês Na prática aqui Tá ó Deixa eu mostrar na prática Esse celular aqui ó A hora que eu colocar O conector de carga aqui ó A bateria vai passar Informação Pra o celular Falando A porcentagem Que ela tá Carregada E o tempo Que ela vai demorar Dá pra carregar ainda Tá ó Vou colocar aqui ó Ver se dá pra vocês verem Ó lá ó 18 minutos Até a carga total Tá ó Tá com 92% de carregamento Então a bateria Então a bateria Ela se comunica Com o celular E passa a informação E fala Quanto de porcentagem Que ela tá carregada Se é 10 Se é 20 Se é 30% Quanto tempo Que leva pra carregar Totalmente Ela passa a informação Também de temperatura Tá Se ela tá muito aquecida Quando o celular Ele identifica Que a bateria Sofre uma alta temperatura Então o celular mesmo Ele tem um Um sensor de temperatura E ele vai Reiniciar o celular Ou desliga Tá A gente sabe Que a bateria Uma bateria de celular Ela pode sofrer Até 90 graus De temperatura Tá Não por muito tempo Mas por pouco tempo Ela consegue sofrer 90 graus E não tem nenhum dano Por quê? Porque quando a gente Vai tirar a tela De um celular Por exemplo Essa tela aqui A gente coloca Na separadora Uma máquina É como se fosse Um ferro elétrico E a gente regula A temperatura Em 80 ou 90 graus Por mais ou menos Do quê? Uns 5 minutos Aí 10 minutos Então a bateria Ela consegue suportar Isso Tá Não ligado no aparelho Porque o aparelho Se ele reconhecer Essa alta temperatura Ele vai reiniciar Mas ela Por si só Desligada Ela consegue Suportar 80 ou 90 graus Mais do que isso Se você colocar Uma maior caloria Do que 90 graus Então as células Lá dentro Lá positivo E negativo Pode entrar em choque Tá E além das células Positivo E negativo Ela tem também Químicas Aqui dentro Qualquer vídeo Que você fazer De busca No youtube Você vai ver Que a bateria Tem muita química Aqui dentro Tanto é que Quando ela explode Ela sobe um cheiro Tóxico Como essa que fez Aqui Vocês viram o vídeo Na integral J5 prime Essa bateria Vou falar Já já Desse vídeo Então são Baterias Inteligentes Pessoal Dá uma olhada Para você ver Tem uma Praquinha Ok Essa aqui Já não tem Uma praquinha Muito antiga Tá vendo Vou medir Aqui Para vocês Para vocês Verem Por exemplo Essa aqui Ela está Com 3.8 volts Olha lá 3.8 volts Então quando Ela chega Na voltagem Ideal Ela pode chegar A ter 4.4 Tem bateria Que vai ter 4.4 4.2 Mas ela trabalha Com 3.8 Então ela se comunica Com o celular E fala Já deu a carga Não precisa carregar mais Então corta-se o carregamento Ok Então o que eu recomendo Para você Você que É acostumado A carregar o celular Dormindo por exemplo Deita na cama E coloca o celular Na cama lá E carrega ali Ouvindo uma mensagem Ouvindo uma música Gente não faça isso É muito perigoso Qualquer busca Que você fizer No Youtube E coloca assim Acidente de celular O celular pega fogo Você vai ver Algumas reportagens Falando De casas Que foram incendiadas Por quê? Porque as pessoas Colocam o celular Para carregar Em cima de De materiais Que tem Uma certa facilidade Para pegar fogo Colchão Sofá Uma roupa Então não faça isso Não deixe os seus filhos Dormir na cama Com o celular Na tomada Porque ele pode Pegar no sono E aí esse Gerenciador de energia Ele pode falhar Tá? Essa bateria Já pode estar Com um tempo de vida útil Muito grande Um ano Dois anos E ela pode falhar E pode sofrer Uma Uma carga Além daquilo Que ela suporta Então as células Que trabalham Com 3.8 volts Pode entrar em choque E pegar fogo Então a bateria Pegando fogo Se ela pegar fogo Em cima de uma madeira Né? Ela não consegue Queimar a madeira Se ela pegar fogo Em cima de um material Resistente Ela não consegue queimar Tá? Tô falando isso Porque é na primeira vez Que acontece isso aqui Eu já vi Porque ela Ela incendeia E já apaga E já para E fica sendo fumaça Mas em cima de um colchão Em cima de uma almofada Você que tem carro Você que é Uber Não deixa ali O seu celular Carregando a tomada Em cima do banco E sai pra Tomar cerveja Pra ir pra Não deixa Não deixa Por quê? Porque esse gerenciamento Ele pode Não tô dizendo Que ele vai fazer isso Tá? Mas como todo circuito elétrico Pode acontecer falhas Ele pode falhar Ele pode falhar E pode mandar energia Mandar energia Mandar energia Sem um controle E aí a bateria Vai pegar fogo Ela vai superaquecer Não deixa o celular Em cima do carro Onde ele pode sofrer Uma alta temperatura Por quê? Porque em cima do carro Ali com o para-brisa Ele potencializa o sol Ali e dá mais de Eu nunca medi Mas pelo menos Eu acho que uns 90 A 100 graus dá E aí o celular Sofrer nessa temperatura Por muito tempo Ele pode pegar fogo também E o carro Tem combustível Tem gasolina Não use pessoal Não use Vou mostrar pra vocês aqui Não use O celular aqui Ele fica jogando Ele fica mexendo Vai carregar Eu sei que é difícil Às vezes eu acabo fazendo isso Mas vai carregar o celular Deixa o celular carregando Na tomada Aí depois você tira Da tomada E vai usar ele Quando você usa O celular carregando Esse aí De gerenciamento Que faz o gerenciamento E manda por exemplo Para o Wi-Fi Do celular Ele quer 1.2 volts O alto-falante Quer 2 volts A tela Quer 20 volts A câmera Também Porque todos os Periféricos do celular Aqui Eles trabalham com a voltagem O alto-falante O auricular O viva-voz A câmera frontal Traseira Tudo trabalha com a voltagem E aí ele pega E fica Pô Vamos dar energia Para onde? Eu estou carregando o celular Aí você Abre um jogo Para jogar Manda mensagem É o Brutu É o chip Tudo consome energia Então ele fica doido Ele sofre um aquecimento E aí você vai danificar O seu celular Não faça isso também Outra coisa Vai comprar carregador Pessoal Não precisa comprar Um carregador original Né? Que a gente sabe que é caro Se você tem dinheiro Para comprar Beleza Compre o original Mas se não tem Compre um primeira linha bom A gente sabe Que tem carregador Primeira linha bom Eu aqui vendo Né? É A Gamaston E nova É top 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 Muito bom Tá? Mas não Vai lá e compra Aquele bem O mais baratinho O carregador De 15 reais Aí coloca no celular São carregadores Que é feito Em fundo de casa Os componentes São componentes De terceira linha Fracos Ele vai Não vai mandar A informação correta Aqui Aqui tem que entrar 5 volts Exato Aí ele vem alterado Entra 4 volts Entra 5 volts e meio Então você danifica O celular Por causa de um carregador Por causa de 20 30 reais a mais Então não compre Tá bom pessoal? Deixa eu Desfazer uma coisa Que é um mito Tá? Ah A pessoa morreu Eletrocutada Com o choque Do celular Não existe isso Gente Né? Se você já Viu alguma coisa Eu tenho que comprovar Então você comenta aí Pra gente discutir Sobre o assunto Mas O celular Trabalha com 5 volts Tá? Essa bateria Vocês viram aqui Ela tá com 5 volts Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu pegar Vamos pegar essa bateria Aqui Só pra vocês verem Com quantos volts Que ela tá Ó Essa aqui Tá desativada Mas deixa eu pegar Uma outra aqui Pera aí Deixa eu pegar Essa aqui Pra ver se ela tá ativada Olha lá 2.3 volts Tá? Então a bateria Chega até 4 volts É Em assistência técnica É comum Eu não faço Tá? Eu não faço isso Porque aqui É ó Tem um último Mas assim Brincadeirinha pessoal Assim Tem alguns amigos aí Que eles testam Que ah O celular não carrega A primeira coisa que faz É pegar a bateria E colocar na língua Então são 4 volts Que você coloca na língua Dá um choquinho Tá? E a língua É um lugar sensível Do corpo Ó Essa fonte aqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa fonte aqui É 12 volts Tá? Ó Vou medir Vou matar Matar a cobra E mostrar o pau Ó Olha aqui Ó lá 12 volts Tá? 12 volts 12 volts Eu posso pegar aqui Ó Que não dá choque nenhum Em mim Entendeu? A não ser que eu levo Numa parte sensível Do meu corpo Vai dar um choquinho Mas não capaz de matar Então que ah O celular matou Com o eletrocutado É tudo boato É tudo mito É tudo conversa Isso aí Tá? O que a gente vê E sabe que pode acontecer É isso aí É levar um choquinho É Explodir Pegar fogo no colchão Pegar fogo na casa Aí tudo bem Mas Ó 12 volts Ó Vou mostrar pra vocês Que ela tá Que ela tá passando energia E amperagem também Ó Quer ver? Ó Viu? Vou apagar a luz Pra ficar melhor Ó Vocês viram? Ó De novo 12 volts Então ó Eu pego na mão Tá vendo? Então é conversa É boato Tá? Pra matar com choque Tem que ser 110 volts Só ir lá Né? Se você tiver na água Por exemplo Entendeu? Um micro-ondas Que tem um Mas celular não Então pessoal É Na realidade Esse vídeo Que vocês viram aí Essa bateria Que pegou no fogo Olha só Como que ela ficou Na realidade Eu simulei Pessoal Tá? Eu fiz a simulação Eu fiz a simulação Pra alertar vocês aí Que é muito perigoso Eu vou colocar uma foto aqui Ó Tá? De uma cliente nossa aqui Que comprou um celular nosso E falou que o celular sozinho Tá? Sozinho Ele estufou a bateria Pegou fogo Vou mostrar Eu tenho foto aqui Vou colocar aqui pra vocês Isso é real Trouxe aqui pra mim Eu dei outro celular pra ela Tá? Ela não garantiu o celular ainda Eu nem quis questionar Se é Se a garantia era válida Pra isso ou não Eu dei outro celular pra ela Então isso aqui Pode acontecer Não é brincadeira Tá? Olha só Como que ela ficou Essa bateria aqui Ó Eu disse pra vocês Que são células Né? Ó Ó como que é É como se fosse papelão Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Como que se fosse papéis Só que tem química Aqui no meio Tá bem feito Ó Ok pessoal Então bateria As baterias de hoje São baterias inteligentes Porém Elas podem falhar E se falhar Que fale num lugar aí seguro Tá? Eu aqui na minha loja mesmo Eu evito de deixar Celular carregando a noite inteira Tá? Então você vai viajar Tira da tomada Qualquer aparelho que tem bateria Tira da tomada Entendeu? E se deixar na tomada Não deixe num lugar Que possa causar um incêndio Tá? Numa cama Num colchão Num sofá Pra que você possa evitar aí Futuros acidentes Tem um vídeo aí Que um técnico Tá manuseando um celular Com um secador de cabelo Só que a bateria Eu acho que ela já tava Um pouco aquecida E o secador de cabelo Ele dá pelo menos aí Uns 150 graus Né? E ele jogou muito Ar quente Então quando a bateria Sofreu esse aquecimento De 150 graus Por exemplo Por muito tempo Ela explodiu na mão dele É só você colocar o Aí O celular explode Na assistência técnica Que vocês vão ver Tá? Então no demais Pessoal É de boa Tá? Se tem um carregador original Pode colocar pra carregar Deixa carregando Tá? Acabou de carregar Atira ele vai dar 100% Quando o gerenciador Em óculos Tá aqui quanto? 96% Quando ele entender Que deu 100% aqui Tiver carregado Ele vai se comunicar Vai parar de carregar Beleza? Só que acidente Acontece Pessoal É isso aí, tá? Eu espero ter ajudado vocês Se vocês gostaram do vídeo Já peço que vocês Cheguem aí curtindo Dá o like Tá? Compartilha esse vídeo aí Vai ser muito legal aí Tá? Vou colocar o vídeo de novo Pra vocês verem aí agora, tá? Beleza? Um abraço, gente Valeu! Vamos lá, um abraço! Um abraço, chão! Vamos lá, um abraço! Um abraço, gente Obrigado.